Olá, bom dia a todos e com vocês. Aqui é o Marcelo do Praia Grande Região. Hoje é dia 31 de dezembro de 2017, último dia do ano, graças a Deus, acabando esse ano de 2017 que foi um ano de muitas realizações. Deu bastante coisa certa na minha vida, deu muita coisa errada, mas é normal, faz parte, né? Quando a gente vive assim mesmo. E hoje eu tô mostrando um pouquinho da nossa querida Praia Grande, que já tá ficando bem cheia já, nesse horário. Como ainda é bem cedo, não tem muita gente. E também aqui já choveu, já ventou, já aconteceu de tudo, já. E é fogo, né? A pré tá bem sujinha, o pessoal não respeita mesmo a natureza. Mas, né, o que nós podemos fazer? Além de fazer os vídeos e alertar que os animais, eles comem isso. Eles pensam que é alimento, já fiz alguns vídeos de gaivota comendo esses lixos, né, que o pessoal deixa. E tem parte que tá mais suja, parte que tá mais limpa. Olha só, tem essa parte aqui, ó. Ela tem bastante sujeira. E eu lembro que o prefeito aqui da cidade, ele disse que a gente tem que cuidar da praia, a gente tem que tomar conta. Mas ele tinha que fazer alguma campanha, alguma coisa, explicando a importância que é de jogar o lixo no lixo. Porque o mais estranho é que quando tá só nós moradores daqui, não acontece isso. Não tem tanto lixo, não tem tanta sujeira. Aí quando chega o turista, não são todos. Eu acredito que 99% dos turistas têm consciência. Jogam o lixo no lixo, vão, pedem sacolinha lá, porque eu trabalho no carro de praia. A maioria, a maioria esmagadora, tem consciência. Sabe que o lixo prejudica, que faz mal. Mas tem alguns que, infelizmente, não têm consciência. Jogam as coisas no chão. Às vezes a lata do lixo pertinho. E o cara vai e joga embaixo do lixo, mas não joga no lixo. Enfim, é meio que um desabafo de quem mora aqui, quem trabalha. E depende da praia. E olha que a prefeitura aqui, da Praia Grande, ela reforçou muito a quantidade de pessoas que trabalham na SESUB, que é a Secretaria de Serviços Urbanos, pra fazer a limpeza da praia. Contratou mais caminhões pra recolher o lixo deixado por turista, mas só que ninguém dá conta, né, de tanto lixo. Olha lá, bombeiro trabalhando. E eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de consciência. Às vezes ver alguém jogando lixo, alertar, falar que não pode, que faz mal pra ele mesmo, né, faz mal pra nós, mano. Não é só pra natureza em geral, né, pra todo mundo. E é isso. Aqui é meu destino final. Bom dia a todos e que 2018 seja um ano de muitas realizações. Algumas decepções que faz parte. E 2018 a gente se encontra por aí. Beijo a todos. Tchau, tchau.